Música Tribunal de Recursos Leia a competência quando prepara a condição para o Makã em Arquido não se reta a evicação e a área para o Cicrei, suco para o Posto Administrativo Cristorei Município de Lê. Presidente de Tribunal de Recursos Deolindo dos Santos considera o problema da condição de que a família se reta a evicação na Serviço Governo-Nian Láos Tribunal. Tribunal Recurso RASIC, Sidao Kiha Hanoi, ato qualia o Primeiro-Ministro, Kaira Lessenana Guzmão, ligar o problema refere, tamba Tribunal Recurso-Nian, nha pronúncia, liu-ruzi del Cizão, labele ou simplesmente Tribunal Recurso-Nian Láe. E a sexta loronça nulo foi ao novembro, tinan, riunrua, ruanolo, rocintolo, sanana Guzmão, rogiros, abandona reunião, comissão de revisão orçamento política, tamba rona informação, conaba decisão supremo, Tribunal Justiça, nebe haçai, umacain hito, ne, tamba considera decisão Tribunal Nian Desumano, no la cria condição, ba família Hirakne, deolindo dehan, hanesan presidente Tribunal Recurso, la coi ato emiti opinão. Deolindo dehan, processo siranebe, laune, nianudar presidente Tribunal Recurso, labele emiti opinão, ba caso siranezane, no hanesan conselho superior, mas islatura, nia posição itihaona. reportazinhatutan.com